Não tem squad não, mano, não tem squad não, ele botou squad, como é que temos que jogar squad? Nós dois, squad. Vamos botar ele aqui e o Isaia, para jogar mais nois. O que? Foi, contra squad. Vamos matar os três, mano, de uma vez, sozinhos. Fazia triple kill. Não vale atravessar as bichas não, viu, Guilherme? O meu está aberto. Bonita, bonita as armas. Fica dois no canto só não, Butch. Cheguei, cinquenta e cinco capas. Foi o outro, mano, foi o menino que... E é, mas eu estava tritando com aquele dali. Eu estava tritando com o menino aqui, com o de preto. Aí o pequeno pegou, ele me derrubou esse bovino. Olha que o cabo é muito fraco, meio aproveitador. Capaz de eu ter dado um tiro nele. Uns quatro... Uns quatro aproveitamento, homem. Meio aproveitador. É, nós estamos bonitos. Mas mentira, mas... Mas é mentira, mas isso aqui, mano, não tem como não. É mentira isso aqui, não tem como não, mano. A segunda partida, a segunda partida a gente sempre consegue comprar uma arma boa, mano. A segunda partida, a segunda partida a gente sempre consegue comprar uma arma boa, mano. A segunda partida, a segunda partida, a segunda partida a gente sempre consegue comprar uma arma boa, mano. É só porque perde a primeira, mano. Perde na primeira é assim, mano. Fica sem dinheiro. Só tem muriço, mano. O Alex no boot. Tu morreu da onde, ó? Morra não, pequeno. Morra não, pequeno. Boote desgraçado. Morra não, boote. Aí, ele começou a atirar primeiro nas costas. Dizia ter matado. Deu bonitão. Deu o primeiro arraijado nas costas, deu e ainda morreu. Não passa vergonha não, pequeno. Boleito, boleito, boleito. Boleito, dois. Você viu? Não foi que ele deu o primeiro tiro nas minhas costas? O capacete. Me virei e subi o carro pra botei no chão, feito um cachorro magoado. Não passa vergonha não, pequeno. Eu sei que você tava miado muito. Você começou a atirar nas minhas costas, você tava miado muito. Você tava muito miado. Eles tão lá em cima. O doido é o cara que sobe. Ninguém é nem maluco. Tem que se ligar a costa, gente. Tem que se ligar a costa. Tem gelo? Bonita a minha arma pra longe. Bonito. Bonita o dano da minha arma pra longe. Eu tive que atirar pra tu poder passar, já. Eu tava atirando em tu, bro. O Alex tem vindo, não. Eu tenho usado o primeiro vidro, mano. Você abaixa, gente. Tu leva a capa, burro. Morra não, viu, Buti? É tu, né, Guilherme? Bonito. Nem vida eu usei, mano. Que foi, bonitão? Que foi, pombudão? Aham. Aham. Sei. Fiquei sem arma pra longe de novo, mano. Não tivesse me dado bala, esses viados. Tem que ir com a P90 lá. Como é? A bala é de novo. Vão com calma. Vão com calma. Como é? Vai empurrado os tiros. Atira. Só que eu tô sem arma pra longe, mano. Ai, pequeno. O que foi, pequeno? O que foi, pequeno? O que foi? O que foi, pequeno? O que foi, pequeno? Morrendo pro Jean, morrendo pra mim. O que foi, né? O bonitão? Né? O pombudão? Aceita, Buti. Se acha demais, mano. Se acha demais. Ah, não. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é. Não passa correndo, não. Aqui cai, mano. Eles atiram de doze lá de dentro. O galpão já mata, mano. Não, eu não dei doze. Porque quem matou, eu vou fazer doze. Dá um tamanho, viu? Você, você, matou de doze. Ixi. Aí, gerando de leque. A gente vai fazer doze. Não, você me matou de doze. Eu vou fazer doze. Eu vou fazer doze. Eu vou fazer doze. Tá aí em cima, viu? O leque tá entendido. O leque tá entendido, velho. O leque tá entendido, velho. O leque tá entendido, velho. O leque tá entendido. O leque tá entendido, velho. Não tá aqui, ó. Quero pegar ele com o meu cu. Não, eu tô botando gelo pro Alex, velho. Pegar a cor. É, aqui ele não tá mais, não. É o rei da granada. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Tão em cima, né, eles? Tão em cima os boots, ó. Tão em cima, tão em cima. Não. Não. Não Aceita, seus lixos É, se fosse uma sala certa Ela tinha perdido de virada, não era pra passar vergonha Não dá Ah, porque ela tá cantando aquela música Não dá, não dá, não dá Gelo, papai É bonito essa música aí, pequeno, pro carnaval Agora aqui é ruim, eu não gosto não Esse canto eu não gosto não Não tá aberto Fica perto já Basta ele do lado na casa Opa Não dá Não dá, não dá, não dá Toma, Guilherme Otário Aceita Vou lá pro Jean Pro Alex, quer dizer Vai comendo, viu, Guilherme Vai comendo Tome de virada de 5x2 Seus boot Seus boot Ai, tá Ai mesmo, tô não me lembrar Tá bom, mano, tá bom Vou ficar aqui com eles... Eu vou deixar eles matarem essa, mano Pra ver se eles se animam, mano Porque tá perdendo a graça aí, já É muito bem feito, hein, meu negócio desse Pode ganhar, pode ganhar, pequeno Você ia mostrar que vocês são melhor Se fosse pra ganhar, eu ia ganhar, ó Porque aqui é a sala de 4, filho E eu nem fui jogar Eu tô aqui atrás, ó De boa Não deu tiro em ninguém, ó É não, pequeno É porque... É porque não dá, mano Aceita, aceita Aceita! Aceita e pronto Morreu pra mim Morreu pro Jean E levou uma virada do tamanho do mundo Ele tá aqui, viu, ó Toma não, viu, ó Toma não, viu Fica ali Fiquei pra agora A tua ou a outra Já perdeu, já Mas por mim, ela tá grande Pra mim, fechou o quarto a dois Tá grande Não fala assim, não, mano Rio do tamanho da lapada Seis a dois Só ganhamos os primeiros Então, cara, vou ver Comparar a arma Mas não, não, eu tô... Aí depois tu vai se bater na arma Não, só o peso Deixa eu ser bom demais, mano Deixa eu ser bom demais Ah, mano Mas que jogo, mano Não, não, não Deixa eu acertar o primeiro tiro Só quem jogar mais Que o Guilherme e o Pequeno Que joga vinte e quatro horas por dia Deu uma Rujan dois boot Deu um tiro no meio Eu dei um tiro Eu não comprei nada, mano Eu dei um tiro no meio do papo do Guilherme Que joga aí Aqui, né? O Rubinho tá aqui É, tá aqui, né? Tá aqui Tá, tá, o fogo de lá atrás Tá, tô correndo, tá, tô correndo Tá, tô correndo, tá, tô correndo Malandro, viu? Aceita, aceita! Aceita que tu é ruim! Tu é o primeiro que morre, aceita! Acaba dizer que não matei nenhuma vez, é piada! Eu nem comprei nada, só pra tu ter uma ideia, eu nem comprei nada, eu fui sem nada naquela partida. E aí, mais ele jogou? Já? Sim, mas com essa lixo, já vem jogar, tá vendo? Se eles virarem aqui, ainda faz uma cor? Medonha, ainda faz uma zoada? Medonha? Bora finalizar logo e pronto, mano. Eles são bons, é pra ganhar só eles dois, contra cinco. Faz parte Tem no jogo É amaldiçoado Comprar carro Toma, motário Finaliza, viagem Valeu, valeu Jogou muito Finaliza Tem que esperar um carro O Guilherme chegou nas costas Tá aí o Guilherme aí do lado direito de vocês Não, tá aqui ele nas minhas costas Esse viado Tá aqui ele, jogou gelo Não deu tempo nem rodar kit, eu sabia É isso aí Faz parte Aceita Só aceita Eu vou responder o pessoal aqui no Facebook Aceita É isso aí O que é que ele não tem para dar mais O que é que ele não tem para dar mais Certo? Será que eu sou patrô? Você está trabalhando, olha Você tem aí, olha Não é? Não é? Não é? Quem é? Quem é? Quem é? Ah! Ah! Matou, eu não me acho bom nem Jogando direto E aí